Sabe aquele momento que você tá aí lavando sua louça, você tem coisas pra guardar, você tem um chão pra limpar, você tá aí trabalhando na sua casa? Aproveite pra falar com o Senhor, já vai abençoando o alimento, já vai abençoando a tua casa, já vai abençoando a tua vida, já vai agradecendo tudo que você tem, agradeça aquilo que você não tem também. Você lava, ah, mas eu só tenho uma panela, ah, lave ela com amor, vai lavando com carinho, vai cuidando com prazer, sabe? O objetivo desse vídeo não é mostrar uma casa, é mostrar pra você que enquanto você vai preparando tudo, o Senhor também já vai preparando lá, e você vai falando com Ele, e vai conversando, sabe? Ande em contato com o céu, não espere só aquele momento de dobrar o joelho, não. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, você vai fazendo as suas coisas e o Senhor vai falando com você. Eu fiz aqui essa massa de pão, olha aqui, eu sovei, sovei, pensei, ah, já tá meio tarde, eu acho que essa massa não vai crescer. Mas o que o Senhor fala comigo? Na nossa vida, nós passamos por sofrimentos, nós somos sovados, amassados, triturados, e só assim que a gente cresce. A massa cresceu, que transbordou. Bora lá dar mais uma sovadinha, é assim que ela vai virar aquele pão maravilhoso. Olha, gente, como cresceu, que delícia. Não falei? Quando eu falei de bater ou de apanhar, não é bater, ser espancado não, gente. É situações da vida que nos amassam, às vezes nos castigam, mas nos faz crescer. Assim é com o pão, é com carinho, mas ele cresce. Assim é com o pão, é com carinho, mas ele cresce.